A sura de quem carranqueou Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Ele carranqueou e voltou as costas Porque o cego lhe chegou E o que te faz inteirar-te de que ele talvez se dignifique? Ou se lembre da mensagem e a lembrança o beneficie Quanto ao que prescinde de ajuda Tu ouves atentamente E nada te entende se ele se não dignifica E quanto ao que te chega correndo Enquanto receia Allah Dele te desinteressas Em absoluto, não faças mais Por certo, esses são uma lembrança Então quem quiser Disso se lembrará Registrada em páginas honradas Elevadas Puras Em mãos de escribas Honoráveis Virtuosos Que morra o ser humano Como é ingrato De que coisa ele o criou? De que coisa ele o criou? De gota seminal Ele o criou Então determinou-o Em seguida Facilitou-lhe o caminho Em seguida Fê-lo morrer E fê-lo sepulto Depois, quando ele quiser Ressuscitá-lo-á Mas, em absoluto Ele ainda não realizou O que ele lhe ordenou Então, que o ser humano Olhe para o seu alimento Nós fizemos entornar a água Abundantemente Em seguida Fendemos a terra Suficientemente E nela fizemos Brotar grãos E videiras e hortaliças E oliveiras e tamareiras E pomares entrelaçados E frutas e pastagens Tudo para gozo De vós e de vossos rebanhos Então, quando chegar O suar ensurdecedor Um dia Quando a pessoa Fugir de seu irmão E de sua mãe E de seu pai E de sua companheira E de seus filhos Nesse dia Para cada um destes Haverá uma situação Que o preocupará Nesse dia Haverá faces radientes Sorridentes Sorridentes Exultantes E nesse dia Haverá faces cobertas De poeira Cobri-las a Um negrumi Esses serão Os renegadores da fé Os ímpios Os ímpios Os ímpios Os ímpios E no fim Os ímpios